Olá, amigos e amigas, eu sou a Janete, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Janete Orquídeas, Cactus e Suculentas. Esse é mais um vídeo do duelo, dessa vez é o duelo das suculentas de crescimento rápido. Fui convidada por um canal de uma amiga muito querida, a criadora do canal Cláudia Vida Florida, me convidou para participar desse duelo. Já convido vocês a conhecerem o canal da Cláudia e vocês não se arrependerão, porque a Cláudia é uma amante da natureza, ela ama as suculentas, além de ser uma pessoa de espírito bem generoso, tem se empenhado bastante em deixar o jardim de suculentas dela bem atrativo para receberem vocês e para que vocês possam se deleitar nas dicas de cultivo, na beleza de uma linda suculenta, de um belo arranjo, que é o que ela mostra sempre no seu canal, em seus vídeos semanais. Convido vocês a conhecerem e se inscreverem lá, valem a pena, pois quem ama suculenta, toda dica de cultivo que recebemos é bem-vinda, não é verdade? Então, agradeço você minha querida Cláudia, que Deus continue abençoando você e todo esse carinho especial que você tem pelas plantas e pela natureza em geral. Já convido uma outra amiga que também é muito querida, é uma pessoa de espírito generoso, que é a Thelma, do canal A Varanda das Suculentas. Ela tem uma varenda linda, cheia de suculenta. Então, Thelma, você está convidada a mostrar as suas suculentas, né, aí da sua varanda, que são de crescimento rápido. Então, esse é o tema do vídeo de hoje, de hoje, desculpa, suculentas de crescimento rápido. É um duelo. E para mostrar a primeira suculenta que eu trouxe para esse duelo, veja aqui essa eufóbia flanagani. Essa é uma eufóbia também conhecida como cabeça de medusa, é uma suculenta além de linda, ela é muito fácil de cultivar. Essa é a eufóbia flanagani. Está um pouco vermelha porque tivemos há um tempo atrás algumas noites bastante fria e ela se sentiu um pouco, porém, logo ela se recuperará. Essa é a cabeça de medusa e o nome científico dela é eufóbia flanagani. Essa é uma suculenta de crescimento rápido. Crescimento rápido também tem essa daqui, essa é a Calanchoi Laxiflora Violacea. Olha o tamanho dessa Calanchoi. É uma suculenta lindíssima. Veja que bordas coloridas, bem definidas, de um preto azulado que ela tem. Então, também não poderia faltar aqui essa eufóbia, ou melhor dizendo, essa Calanchoi Laxiflora Violacea, que é uma suculenta de crescimento muito rápido. Aqui eu tenho a híbrida da pálida, que também é uma suculenta de crescimento rápido. Nota-se aqui que eu coloquei nesse arranjo algumas suculentas que se tem desenvolvido de maneira normal. Porém, essa daqui, meu Deus, já tô precisando tirá-la daí. Crescimento muito rápido. Olha aqui também o Mendonzai. É lindo. Ganhei outro dia mesmo da minha querida Ana. E olha só quanto lindeza de tantos filhotinhos já tem em volta dele. Então, esse é o Mendonzai. E aqui do lado, eu tenho a Milk Whey, que também não fica pra trás. É uma suculenta de crescimento muito rápido. E linda, não é verdade? Quero mostrar aqui também, essa lindeza aqui, que é a minha cebola ornamental. Ela é a Bovieia Volubilis. Tem uma galhazinha pendente aqui, mas também ela está procurando um caminhozinho ali, olha só. Logo, terei que retirá-la daqui, porque ela não está encontrando espaço. É uma suculenta de crescimento muito rápido. Gosta de uma meia sombra. E também aqui em casa, no meu cultivo, ela gosta de água. Não poderia deixar de trazer para esse duelo das suculentas de crescimento rápido, algumas plantas que tenho aqui do lado do meu jardim, desse lado. Olha aqui como cresceu, já está até desproporcional ao tamanho do vaso. Notem. Cresceu bastante. Imagine que essa suculenta aqui é a mesma que essa lindeza aqui, que está bem compacta, muito linda. Porém, essa aqui eu molho menos, visto que tem pouco substrato no vaso. Ao passo que essa outra, ainda que eu queira, não é possível, porque o vaso é grande, tem várias suculentas aqui, e acaba tendo muito espaço, ou muito substrato molhado. Já aqui, olha só, outra híbrida da pálida, que lindeza, também é de suculenta, opa! De crescimento muito rápido. E tenho aqui essa grandona, essa gigante, a maior de todas. Olha a lindeza que está essa suculenta. É uma equeveria, é uma gigante, é uma lindeza aqui. E olha só quantos filhotes. Além de ser de fácil propagação, ela também tem o desenvolvimento muito rápido. Olha o tamanho, gente! Meu Deus! É uma suculenta lindíssima. E essa coloração? Olha! Olha a minha mão, meu braço. Então, é muito linda. Não poderia faltar nesse duelo, essa suculenta, exatamente por isso. Ela é lindeza demais, e tem o crescimento bastante rápido. Aqui também eu tenho a osculária deltoides, que é uma suculenta que, aqui no meu cultivo, ela teve um crescimento muito rápido, após eu trocá-la para um vaso maior. Tanto aqui, quanto na minha carriola de suculentas, ela cresceu bastante. Vejo algumas pessoas falar que tem dificuldade. É normal, porque o nosso cultivo depende da nossa região, depende da nossa maneira de cuidar das suculentas, depende do clima. Muitas vezes, até mesmo dentro do mesmo quintal, do nosso próprio jardim, tem suculentas que se dão bem em um local, e em outros, não. Não é verdade? Agora, deixem mostrar para vocês, essa suculenta linda aqui, que é o Senécio Jacobicene. Fiz esse arranjo outro dia mesmo, e olha o crescimento dessa suculenta. Então, não poderia faltar no duelo, das suculentas de crescimento rápido, de rápido ou fácil desenvolvimento, esse Senécio. Olha só o tamanho e para onde ele está indo. Olha a lindeza que está. O colorido verde, né? Desse Senécio. Então, é lindíssimo. Esse é o Senécio Jacobicene. É uma suculenta de crescimento muito rápido. Por isso, escolhi também para trazer para esse duelo. E para finalizar, deixa eu mostrar aqui essa bancadinha, como está linda essa mesa, né? Que é esse carretel aqui, de suculentas. Esse cédum aqui, ele é de crescimento rápido. Olha só, que lindeza que estão as minhas suculentas dessa bancada. Todas essas, aqui no meu cultivo, são suculentas que não poderia faltar nesse duelo, porque são todas suculentas de rápido crescimento. Olha só como está. Bem lindo, gente. Olha a minha bacia de glaucas. Que lindeza. Aqui a glauquinha variegata. Olha a lindeza. Então, meus amigos e amigas, quero agradecer a todos vocês que ficaram até aqui. Quero agradecer ao canal Cláudia, do canal Vida Florida. E quero agradecer a Thelma, do canal Varandas da Suculenta. Espero que todos vocês tenham gostado. Se gostaram, por favor, não deixem de deixar o seu joinha do canal. Por favor, se inscrevam, se você não é inscrito. Espero que tenham gostado. E até um próximo vídeo. Aqui do canal, Janete Orquídeas, Cactos e Suculentas. Tchau. Tchau.